Música Estamos de volta com o Balanço Geral. Foi realizado nesta quinta-feira em Governador Valadares o encontro entre representantes do Banco do Nordeste e prefeituras de municípios que foram inclusos na área da Sudene. O assunto, aliás, na Sudene, o assunto foi a criação de uma unidade do banco na região. A reportagem foi lá e traz a reportagem aqui, pode balançar. A reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira no auditório da Associação Comercial de Governador Valadares. Prefeitos de algumas cidades do Vale do Rio Doce, que agora fazem parte da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, estiveram presentes além de representantes do Estado. O assunto era sobre a instalação do Banco do Nordeste na cidade, que agora, com a inclusão, poderá atuar nas cidades trazendo benefícios e créditos. Em decorrência da inclusão de novos municípios na área da Sudene, e o Banco do Nordeste tem um papel fundamental no financiamento de empresas e, enfim, dos municípios da área da Sudene, é que nós estamos realizando esse evento com prefeituras e com empresários, com o Banco do Nordeste, para que todos tenham conhecimento do potencial do banco, que o que o banco pode fazer pela nossa região agora na área da Sudene. E é importante salientar que uma agência do Banco do Nordeste, dentro dessa nova área, é o pleito que nós estamos fazendo, é por isso que também nós estamos nos reunindo aqui hoje. De acordo com o deputado estadual, Coronel Sandro, a instalação do banco trará possibilidades maiores de financiamento de projetos socioeconômicos para as cidades e juros menores. Quando você tem agentes financeiros, em especial o Banco do Nordeste, que com possibilidades de financiar diversas atividades econômicas, há juros bem abaixo do mercado, com incentivos, isso possibilita que novas empresas se instalem nessa área, possibilita que investimentos sejam realizados, considerando o baixo custo do capital que vai ser captado em decorrência do investimento que vai estar proposto. E isso significa o que? Mais empresas, mais empregos, mais renda, mais riqueza para a região. Ele fala sobre o grande avanço para o desenvolvimento das cidades, com melhores rendas, empregos e execução de obras de infraestrutura. O banco tem 27 programas de financiamento em todas as áreas, agropecuária, industrial, serviços, ensino, enfim. A diferença é que nessa região, quando ela não integrava a Sudene, fazia-se a captação de recursos através de agentes financeiros cadastrados pelo banco para fazer isso. O juro era maior. Então, fazendo esse financiamento, estando dentro da área da Sudene, diretamente com o banco, isso significa o quê? O preço, o custo do dinheiro, ele é menor para o empresário. Isso faz toda a diferença. Uma evolução para as cidades, que agora fazem parte da área de atuação da Sudene. Para nós, representa a esperança de desenvolvimento, muitos recursos, muito investimento que vamos poder ter na agricultura, enfim, na área geral. Nós somos uma região enorme, agrícola, e para a gente vai ser de extrema importância. Com a implantação da região do Vale do Rio Doce, na área da Sudene, vai trazer vários benefícios para todo o nosso Vale do Rio Doce. E na qual a cidade, a qual eu estou representando como prefeito de Aimores, vai ser de grande importância, que nós vamos receber a oportunidade de trazer várias empresas, e com isso vai gerar emprego e renda para toda a nossa população do Vale do Rio Doce.